ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Justiça Federal determinou a suspensão do sistema de bandeiras tarifárias de energia elétrica no Amazonas. Assalto a casas preocupa a população da capital e a procura por equipamentos de segurança aumenta. Em época de verão amazônico, médicos alertam para os cuidados com a saúde. Sessão de autógrafos da modelo Andressa Uraque causa alvoroço em shopping da capital. Teatro e rock, depois de dois anos em cartaz no Rio de Janeiro, o musical que retrata a vida do roqueiro Jim Morrison, passa por Manaus em turnê nacional. Obrigada pela audiência. Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Manaus registrou nos sete primeiros meses do ano uma média de três assaltos em residências por dia. A área nobre ainda é o principal alvo de quadrilhas especializadas. Mas em outras zonas da cidade, os moradores também tentam encontrar alternativas para se proteger. Gisele já teve a casa assaltada três vezes. A última foi no mês passado. Era uma mulher, eu colhi as imagens dos vizinhos, ela levou joias, perfumes, roupas, peças íntimas. Os moradores se reuniram para construir guaritas e contratar um serviço de segurança. Foi uma iniciativa de todo mundo aqui, para justamente não acontecer esse tipo de coisa que aconteceu, mas mesmo assim não acontece. Assim como na rua da Gisele, é comum encontrar em vários bairros da cidade ruas sem saída, fechadas pelos próprios moradores. Segundo o Sistema Integrado de Segurança Pública, de janeiro a julho desse ano, foram assaltadas 627 casas, uma média de três por dia. A maior parte dos roubos são registrados nas zonas norte e leste. Mas segundo a polícia, os principais alvos das quadrilhas continuam sendo as casas e condomínios de luxo. Eles estudam a vítima, eles têm uma informação da vítima, ou seja, informações essas privilegiadas, a maioria das vezes, onde sabem que as vítimas guardam uma quantidade elevada em dinheiro ou em joias. Em maio, em uma casa invadida no Jardim Versalhes, zona centro-oeste, o dono foi rendido quando saía do local e uma funcionária feita refém. Nesse caso, o drama teve um final feliz. O bandido acabou se entregando à polícia, mas nem todos podem confiar na sorte. Na tentativa de se proteger, esta aposentada instalou equipamentos de segurança na casa. Eu investi no porteiro eletrônico, que quando alguém toca a campanha, eu sei quem é, eu posso abrir ou não. Eu também tenho cerca elétrica do lado e câmeras. Nesta empresa, as vendas de câmeras, alarmes e cercas elétricas aumentaram em 20% este ano. E quem deseja a instalação desses três itens em casa deve desembolsar, em média, 7 mil reais. O sistema de monitoramento 24 horas, que é o que há de mais moderno. Então, quase todas as empresas, as residências, elas estão procurando sistemas que monitorem suas residências 24 horas. Mesmo com equipamentos de segurança, é preciso tomar alguns cuidados ao entrar e sair de casa. Se houver qualquer movimentação estranha, acione a polícia. A Justiça Federal determinou a suspensão dos sistemas de bandeiras tarifárias de energia elétrica no Amazonas. Dos 62 municípios do Estado, apenas cinco fazem parte do sistema interligado nacional, incluindo Manaus. O que tornava cobrança em todo o Estado ilegal, segundo a ação pública ingressada por órgãos de defesa do consumidor. Caso a sentença seja descumprida, a Eletrobras Distribuição Amazonas será multada em 2 milhões de reais. Da noite de ontem até a manhã de hoje, foram registrados quatro homicídios. Em um dos casos, um homem foi morto com três tiros na cabeça no centro da capital. O ambulante Kelvin Tavares Nunes Júnior, de 22 anos, foi morto por volta das nove da noite, no Prozamin da rua Doutor Machado. Para a polícia, o crime está relacionado ao tráfico de drogas na região. Segundo informações, o homem foi alvejado com três tiros na cabeça, depois que foi abordado por duas pessoas dentro de um carro branco. Vale ressaltar que na noite desta sexta-feira, aconteceu a Operação Centro Seguro, o mesmo local onde o homicídio aconteceu. As buscas foram feitas por policiais militares e civis que trabalhavam na operação. Os suspeitos ainda não foram identificados. Além deste crime, mais três homicídios foram registrados desde a noite de sexta até a manhã de hoje. Dois deles na Zona Leste e um na Zona Norte. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar os casos. Daqui a pouco, times da primeira Copa em tempo de futsal foram apresentados hoje. E mais, médicos alertam para os cuidados com a saúde durante o verão amazônico.